Fala galerinha, tudo beleza? Franca aqui na área pra mais um vídeozão e nessa segunda aula nós já vamos aí começar trazendo os 6 melhores lançamentos de jogos aí da semana. Então já senta o dedo no like, se inscreva também no canal pra não perder nada que eu posto aqui e feito tudo isso aí agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Bom galerinha, e amanhã dia 20 vai ser lançado o jogo Aliens Dark Descentes, que faz parte de uma renomada franquia de jogos de aventura e ação em 3D com combates por turnos, além também claro de elementos de RPG. E o interessante aqui desse jogo é que será possível você jogar em modo cooperativo, basicamente iremos precisar nos unir aí e controlar um grupo que precisa lutar contra uma série de criaturas alienígenas, pois a sua nave acabou de cair num planeta desconhecido. Acredito que esse jogo é bem nichado, ou seja, quem gosta aí da franquia e acompanha há muito tempo vai curtir com certeza, e aqueles também que gostam de jogos ao estilo Gears Tactics ou até mesmo o XCOM, com certeza vai gostar também. Pois games aí baseados em turnos, isso na minha opinião, é de qualquer forma bem nichado e sem dúvidas é uma galera muito aí pequena que gosta desse estilo de game. Ele vai estar disponível aí nas plataformas tanto no console quanto no PC, chegando para o PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X, o preço também está bem salgado, vai custar cerca de R$199 nos consoles e R$139,90 na Steam para PC. E chegando aí também no dia 20 de junho, temos um jogo bem interessante, acredito que todos conheçam essa franquia, é o Crash Team Rumble, que promete ser um jogo bem divertido para jogar aí com a galera em grupo, principalmente. Basicamente, ele se trata de um game baseado em equipes de 4 contra 4, que vão aí se enfrentar em busca de coletar o máximo de frutas, o Umpa, que é aquela fruta lá que é encontrada nos jogos normalmente do Crash, que ele quebra as caixinhas e tem aquela frutinha, ela chama Umpa. Então, galerinha, quem tiver mais dessas frutas no final da partida, vence. Porém, seus adversários tentarão defender a base deles enquanto você ataca e você também vai ter que defender a sua base enquanto eles te atacam, impedindo eles aí de coletarem todas as frutas. Cada personagem possui habilidades únicas, o que deixa o jogo mais interessante. Os desenvolvedores também prometeram partidas bem rápidas que podem durar até 5 minutinhos. Crash Team Rumble vai chegar para as plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X, porém, infelizmente, a versão de PC ainda não foi divulgada e eu acredito que esse jogo nem vai chegar para PC. E sobre os preços aqui, tanto no PlayStation quanto no Xbox, ele vai custar na sua versão base R$ 169,90. Eu acredito que sim, tem tudo para dar certo. É um jogo aí que tem uma pegada mais família, mais para jogar com os amigos e jogos assim, com certeza, fazem sucesso. E no dia seguinte aí, chegando no dia 21 de junho, teremos o jogo Trippeng 2, que se trata de um FPS bem frenético, com tiro, porrada e bomba para todo lado. E traz uma essência parecida com jogos ao estilo Black e também Fear, tendo aí a destruição total de cenários como temos no jogo Black e também muito sangue para todo lado, igual temos no Fear. O jogo não foca tanto na história e sim no combate. O game até tem uma história que ela é, assim, básica, mas o foco aqui desse jogo, de qualquer forma, não é a história e sim o combate. Mas para passar para vocês um contexto aí de como é a história desse jogo, para resumir de forma geral, nós vamos controlar aí um soldado fugitivo que perdeu todas as suas memórias do passado, porém, conta com poderes agora sobrenaturais. E tudo que você quer é se recuperar a sua memória e acabarei com todas as organizações criminosas. Galerinha, o jogo, ele será lançado somente para PC Vistinha exclusivo aí, porém, não sabemos o valor dele ainda. Mas assim que tiver alguma novidade, eu trago para vocês aqui também no canal. E lembrando que caso você queira testar esse game, ele já está disponível para download, no caso, não é o jogo completo, é apenas uma demonstração. Baixa aí e testa para ver se você vai curtir o game. Se você curtir, depois volta aí no dia 21 e compra o game. E chegando também no dia 21 de junho, temos o Tiff Simulator 2, que se trata de uma continuação direta do primeiro jogo da franquia, que foi lançado em 2018 e agora, em 2023, ganha aí uma continuação. Olha, galerinha, o jogo vai chegar disponível nos consoles Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X e também no PC. Basicamente, se trata de um simulador no qual controlamos aí um ladrão que tem a missão de assaltar diversos tipos de locais que vão aí desde pequenas casas até grandes bancos. Infelizmente, não sabemos o preço desse jogo, nem no console, nem no PC, mas de qualquer forma, você pode jogar um prólogo grátis do game antes aí de você comprar na Steam. Está disponível, vou deixar o link para vocês aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá, baixa o jogo, testa e se você curtir, no dia 21, vai lá e adquire o jogo. E olha que o dia 21 está recheado de lançamentos e teremos mais um grande jogo aí chegando. E olha, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Final Fantasy XVI, que chega de forma exclusiva para o PlayStation 5, sendo mais um capítulo dessa incrível franquia. Lembrando aqui que o jogo será exclusivo do PlayStation 5 apenas por seis meses e possivelmente o jogo deve chegar para os outros consoles e também no PC depois disso. Ele está custando aí na sua edição padrão, até que um valor bem caro, R$ 349,90. E para fechar aqui a nossa semana, no dia 22 de junho, traz um game que não é tão conhecido assim, mas parece ser bem interessante. Estamos falando do consagrado Forever's Skies, que traz uma temática mais futurista em um mundo pós-apocalíptico, aonde a Terra aí sofreu inúmeras consequências e foi totalmente devastada. E aí a nossa missão agora é descobrir o que aconteceu e reverter tudo isso aí. Vendo os trailers, galerinha, aqui eu vi, olha, parece ser um jogo promissor e lembra até mesmo games ao estilo Halo. Lembrando que ele vai chegar aí nas plataformas PS5, Xbox Series S e X e PC também via Steam. E vendo aqui, só vai chegar para as novas plataformas, então será que esse jogo está com gráficos insanos? Bom, vamos descobrir no dia 22 de junho. Lembrando que ainda não tem preço desse game revelado e só vamos saber assim que eles lançarem. Bom, galera, então chegamos ao final de mais um videozão. Deixa seu likezão, se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui. Esse aqui foram os jogos que eu considero aí o top 6 games que vão ser lançados nessa semana. Se você sabe de mais algum outro bom jogo, comente aqui para eu ficar sabendo e a galera também poder ficar de olho no jogo. Eu vou ficando por aqui, galerinha. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado e fui!